Música Meu nome é Maria Ângela Meireles, eu fui professora da FEA e sou professora da FEA e vou contar um pouco da minha história e minha mãe foi minha primeira professora então é até difícil saber se eu gostava ou não de estudar, era obrigada a estudar na época o departamento de engenharia de alimentos praticamente todas as pessoas trabalhavam ou em secagem ou engenharia bioquímica e eu não queria fazer o que as pessoas estavam fazendo porque eu achava que isso seria mais uma num grupo fazendo o mesmo tipo de pesquisa então se eu contar para vocês que dessa pequena, vamos dizer, brincadeira quase científica saíram, virou um laboratório de referência internacional sempre tenho dito nas várias palestras que eu ministro pelo Brasil que a CAPES fazendo 66 anos, esse ano, deveria pensar se a pós-graduação deve continuar da mesma forma são 66 anos, nós temos que pensar em mudanças E aí também